E aí moçada tô de volta aqui ó já trouxe aqui para o defumador vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem aí como é que tá o negócio tá lá seu meu defumador todo mundo pergunta o que que é isso aqui chips de madeira nesse caso que tá aqui dentro esse que tá aqui agora é de vinho do Porto então para que que eu tenho é para ele soltar o vapor ele vai dar um gostinho do danado do vinho do Porto no meu defumado então vamos lá vou ligar aqui o meu defumador que ele é elétrico então eu gosto dele elétrico porque eu consigo manter a temperatura então vou ligar ele vou fechar aqui saída de ar aqui em cima vou diminuir também dá para ver lá em cima tá vendo então eu vou diminuir ela aqui um pouco vou deixar ela comer na saída de ar agora depois eu aumento ela tá você vê que o meu defumador tá bem usadinho já vou fechar ele aqui eu tenho para marcar a temperatura do bicho e quanto vai tá então a temperatura dele aqui não pode ultrapassar de forma alguma os 75 80 graus então vou tentar manter nessa temperatura tá então aqui agora tá com uma temperatura baixa aí vocês estão vendo já tá ligado vamos ver defumar então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para defumar então o meu defumador eu tenho o meu smoke generator então o que que é o smoke generator é isso aqui ó aqui dentro é uma gaveta que eu posso por carvão se eu quiser mas eu não vou por carvão então eu uso o meu smoke generator que é isso aqui ó vocês estão vendo aí aqui dentro dessa garrafa você tá vendo e aqui em cima tem o bico que eu fiz de saída ela tá cheia tá com chips na verdade o chips que eu tô usando ali agora é o chips de vinho do porto também de barril de vinho do porto então eu vou por fogo aqui ó vou acender ele aqui agora eu vou fechar o que eu tenho que ligar uma um pedacinho de mangueira de silicone põe aqui ó e ela fica bem certinho aqui e aqui embaixo eu tenho outra que é essa aqui ó e a coisa dá para ver que é essa aqui essa daqui na verdade vai aqui ó para alimentar é ele que vai fazer a fumaça sair lá para cima aí e ficar bonitinha lá dentro o filho de uma elva fica aí eu vou mostrar agora aqui de volta só que eu tô mostrando ao vivo aqui ele caiu você viu mas ó eu ponho esse caninho ali e ele fica soprando ali dentro para fazer a fumaça que vai ó se vocês terem uma reparada aí já tá começando a sair a fumaça então ele vai começar a encher ali de fumaça e essa fumaça vai sair por dentro aqui tá ali já tá esquentando meu aquecedor não chegou na temperatura ainda então tá bem vou mostrar para vocês aqui o meu canto é esse aqui então eu tenho aqui ó eu tenho esse defumador que eu gosto de usar isso daí eu fiz uma malabarismo aí para ele poder parar em pé aqui eu tenho lenha estão vendo ali aquela lenha não mas não a tabu a lenha tá ali embaixo tá cheio de lenha a lenha eu uso aqui então quando eu quero defumar um bacon eu gosto de fumar ele aqui hoje eu vou usar lá mas a mortadela também gosta de fumar aqui mas eu vou usar ali e esse é o defumadorzinho pequeno que eu tenho quando eu vou fazer um lombinho canadense alguma coisa pequenininha aqui para casa eu uso ele que ele também é show de bola ele é pequenininho mas usa carvão mas o que eu fiz eu também meti um furo nele aqui ó para mim usar o meu eu tiro essa tampinha daqui para mim usar o meu smoke generator que eu prefiro mil vezes usar o meu smoke generator aqui ó você está dando para ver mas a fumaça velha já tá já tá subindo ó então agora eu vou fechar e vou deixar esse caboclinha aí os pelo menos umas é falar besteira aí oito e onze horas para ele ficar bom daqui a pouco daqui uma hora mais ou menos eu vou colocar o termômetro nele um em cada um mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço põe o termômetro e vocês vão ver como é que ele vai ficar coloca o termômetro a temperatura de 75 graus Celsius a temperatura interna da carne a hora que ele apitar que chegou nos 75 graus Celsius eu venho aqui desligo tudo tiro de lá de dentro para a mortadela e vou jogar ela dentro de um de um container com água bem gelada bem gelada mesmo se possível por gelo dentro mergulhar ele dentro deixar por 15 minutos mas isso daí nós vamos vou mostrando para vocês devagarzinho por agora é isso aí vamos ver como é que vai ficar olha aí ó o gerador de fumaça gera fumaça sem dó mesmo vocês querem ver daqui a pouco eu tiro aquela bombinha ali para ele diminuir a quantidade de fumaça que vai jogar para cima e ele vai diminuir bem hora que eu achar que ele tem mais de seis horas então vamos ver como é que vai ficar tá eu já fiz levou seis horas para acabar e já fiz que levou quatro horas para acabar depende o tamanho do e depende do tamanho do chip que tiver lá dentro dos pedacinhos de madeira que tiver lá dentro tá bom beleza falou galera depois a gente fala vamos lá de pouquinho a gente vai fazendo aqui e vou mostrando como é que tá valeu até mais bom galera ó mostrar para vocês aqui ó 70 graus falta 5 graus ainda já se passou 10 horas que tá aqui no defumador eu já não tá nem defumando mais porque já defumou tudo que tinha agora só tem que esperar ele terminar de chegar tá tá aqui ó tá ficando show de bola e eu acho que daqui a pouco ele vai tá pronto deixar para terminar aí vou ter que tirar ele daqui ó temperatura aqui ó a temperatura que tem que tá hora que ele terminar eu tiro por na água fria aí eu dou uma filmadinha ainda até a hora que tirar e aqui já são três horas da manhã e aí e galera lá já deu vou tirar aqui agora tem que água fria urgente aqui até não tem mais né e vocês vão ver aqui você está dando para vir eu vou tentar tirar da melhor forma possível aqui peraí aqui ó agora vai para a água fria tem que lá para tá dentro de casa e aí aqui eu já põe de volta ó é aqui ó e os dois na água fria eu tô lembrando que aqui na inglaterra a água tá bem gelada né meu dedo tá aqui está meio até judiando aqui pela verdade e eu vou deixar que eu vou segurar daqui a pouco eu tiro vou pendurar para vocês verem como é que fica. Então tá aqui ó, tá meio aviado aqui, mas tá bonito. Amanhã eu tiro a foto dela pra você ver direito como é que ela ficou. E aí moçada, tô aqui de volta, vamos lá. Depois de uma maratona fazendo a mortadela, né, demorada, como eu falei, ficou defumando quase 12 horas, tá, essa mortadela que ficou, ficou churro. Terminei de defumar ontem, de domingo pra segunda-feira, era as três e meia da manhã hora que terminou de defumar, tirei do defumador, coloquei na água gelada, bem gelada, esperei por 15 minutos, tirei e pendurei. Se passaram 24 horas, tá aqui o resultado da mortadela, tá. Então vou abrir pra vocês verem como é que ficou, tá. Vou botar aqui e a bolinha que tá aqui. Então vou abrir as duas, tá, só que é pra fazer malvadeza. Então eu vou abrir as duas pra ver como é que ficou essa mortadela. Quer dizer, eu espero que ela tenha ficado legal, né, porque senão eu vou ficar meio decepcionado. Mas a gente só sabe se a mortadela ficou boa ou não, na hora que a gente abre ela. Então eu vou abrir, vamos abrir no meio, eu gosto de abrir ela meio de fianco assim, ó. Vamos ver se ficou boa essa mortadela, hein. E aí, olha lá. Tá aqui, dá pra ver? A mortadela ficou... Nossa. Rapaz do céu. Não errei de novo na bicha. Deixa eu ver se ela ficou mesmo boa Ou se é só propaganda enganosa Eu já vou falar pra vocês, tá? O legal é se você tiver um cortador de frio Porque ela corta, fica melhor Essa daqui é que eu fiz com a Essa daqui tá na No colágeno, tá bom? Então, ó Rapaz Uau Hum Maris, nome do céu Hum 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 Não, não Hum Hum Rapaz Olha Eu falei da pimenta do rim, ó Inteira Eu como um negócio desse inteiro A bolinha está mais grossa, tá? Porque a bolinha Eu vou cortar ela na ponta só Não vou cortar ela no meio não, tá bom? Então vou tirar aqui a ponta dela Pra gente ver como é que ela ficou Tá? Rapaz do céu Pensa numa mortadela Chique Uau Uau Fabião Você não está errando na mão mesmo, hein menino Você está Caprichoso, hein? Olha Ó Você deixa ela na geladeira Secar direitinho, ó A pele sai, tá vendo? Não fica aquela pele grudada Esse é o motivo também Por defumar Nos 75 graus, tá? Isso aqui eu vou cortar Filetadinho aqui, ó E eu já mostro pra vocês Eu vou picar tudo Porque eu vou ter que botar no pãozinho daqui a pouco pra comer Não vai ter jeito, né? Ó Hum Ha Homem do céu Hum Esse trem tá Bom Demais A ponta Vocês não estão entendendo, ó Como é que esse negócio tá bom Hum 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 Wow Hum Hum Ha Uau Muito bom, muito boa Ficou uma delícia Olha A única forma De você saber realmente se ela ficou boa Vai ser você fazer aí na sua casa O passo a passo está aí Ensinei para vocês direitinho como é que faz Dei o meu melhor aqui para ensinar para vocês Tá E É isso aí Mortadela está pronta Está aqui Vocês viram fazendo Do começo ao fim Tá Não tem segredo nenhum É isso que eu faço aqui em casa É isso que eu sirvo para minha família É isso que a gente come Então Tá aí Como diz a nossa amiga Regina Lá né Tá aqui Tá feita Tá Então agora Você É a sua vez Faz aí Deixa o comentário Experimenta É E ajuda aí né Clica aí no subscribe Clica no sininho É Dá uma força aí para mim Nesse Nesse negócio aí Tá bom Sempre que eu tiver um vídeo vocês vão estar vendo Vou fazer mais coisas Tá Vou preparar agora o próximo que eu vou fazer Esse foi a mortadela Mortadela bolonha Tá Tá aqui Perfeita Uma delícia Muito boa Tá Só tenho a agradecer para vocês Tá bom Espero que vocês façam Experimentem Fiquem com Deus Muito obrigado E até uma próxima Tchau